Música Um muro guaiana em Buenos Aires eu conheci Beleza igual em outra mulher eu ainda não vi Em a próxima ideia uma grande paixão por ela senti Um amor tão veloz surgiu entre nós que nem percebi A uruguaiana de passagem comprada para aquele dia Queria que eu fosse a Montevideo mas eu não podia Eu compreendendo que ela estava querendo o que eu também queria A uruguaiana não vai embora Tenha as dó de quem chora Eu quero é te amar Uruguaiana Eu lhe quero tanto Venha enxugar meu prato Para o mesmo hotel que naquele dia ela dispensou No apartamento que ela sozinha uns dias ficou Me hospedei com ela e o tempo deu tempo pra tudo e sobrou A uruguaiana ficou uma semana e depois viajou A uruguaiana para ir embora fez uma traição Não queria que eu visse a sua partida e eu lhe dei razão Enquanto eu dormia ela aproveitou a ocasião Uruguaiana Eu fiquei sem ela e por lembração dela fiz esta caça Uruguaiana Não vai embora Tenha as dó de quem chora Eu quero é te amar Uruguaiana Uruguaiana Eu te quero tanto Venha enxugar meu prato Não me faça chorar Uruguaiana Uruguaiana Eu te quero tanto Uma espécie de harmonizar Me afectada ぷ velhaiana Me sabor Me olvidar Conhechada Veo Me 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 Saudade eu catalogo, mas paixões eu não mantenho Que eu mesmo me interrogo quantos corações eu tenho Que coração é esse que escuta e faz promessa Desperta o interesse, mas depois não se interessa Coração, que carma você tem Envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Meu coração tem sido como um músculo de borracha E quer ficar perdido toda vez que alguém o acha Meu coração carente é um cofre de mistério Brincou com tanta gente que ninguém o leva a sério Coração, que carma você tem Envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Meu coração tem hora que prefere estar sozinho Depois chorando implora uma esmola de carinho De tanta crueldade que meu coração apronta Virou propriedade que ninguém quer tomar conta Coração, que carma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Com juras ilegítimas até breve e muita vez Não tem quem conte as vítimas que meu coração já fez Meu coração turista, bandoleiro e vagabundo Promete a cura vista e dá calote todo mundo Coração, que carma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Coração, que carma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Coração, que carma você tem Coração, que carma você tem Ela pede o retorno e não se envolve com ninguém Ela pede o retorno e eu não posso A verdade falei pra o seu velho Quando a gente se desacostuma Não existe mais chance nenhuma O remédio é gostar de outro alguém Esse nosso romance de amor Não devia ter nem começado E quem é dividido pra duas Sempre vive desassossegado Foram muitas semanas de ciúme, de ciúme, de guerra e pressão Separados e pertos assim É melhor pra você e pra mim Pelo menos não temos questão Sei que choro ao vê-la chorando Tenho pena do seu sofrimento Minhas lágrimas também Minhas lágrimas também rolarão Sinto mesmo não é fingimento Para ela me esquecer Para ela me esquecer depressa Eu não sei em que devo ajudar Não entendo o que é que vai ser Eu padeço por não lhe querer Ela sofre demais por me amar Muitas coisas eu tenho guardadas Por lembranças que ela deixou Os presentes que nem foram simples São os beijos que ela ganhou Nossas fotos tiradas na praça Entre as flores daquele jardim São lembranças das horas mais belas Nunca as mostre a ninguém guardielas Que eu não posso levá-las pra mim Para ela te me esquecer É preciso deixar de lembrar A pessoa que ama é quem sofre Se eu não amo não devo chorar Não é crime citar uma Deus Só foi isso que aconteceu Sempre acho esse caso tão raro Se eu não gosto mais dela Se eu não gosto mais dela está claro Eu não sou culpado Eu não sou culpado Deus mostrou um caminho perfeito Aí o nosso romance acabou Aí o nosso romance acaba Se eu não gosto mais dela Até que eu não gosto mais dela É só a próxima Se eu não gosto mais dela Eu não gosto mais dela Estou amando alguém Simples como a flor Mas o nosso amor está sendo assim Quando ela me vê não dá minha atenção Depois diz às outras que sofrem por não Poder revelar o que sentem por mim Eu não vejo a hora de nos encontrarmos Pra junto passarmos momentos felizes E com gestos simples e paixões imensas Olha nos seus olhos e vê o que pensas Te amou por mim que a mim não diz Pra minha mulher que não se revela É assim que ela é pra os olhos meus Parada é estátua por Deus esculpida Andando é a lua brilhando despida Com faixa de bici no palco de Deus Sonho delirando em seus braços solto E com ela enquanto em brancos lençóis E massageando seu corpo desnudo Na nave invisível do destino mudo Prevendo o futuro de amor pra nós Tem os olhos verdes, é morena clara Essa é só joia rara que pode fazer A qualquer momento eu saí bebendo E se não conseguir o que estou querendo Vítima da paixão do meu povo é nascer A qualquer momento eu saí bebendo Se não conseguir o que estou querendo Vítima da paixão do meu povo é nascer Vítima da paixão do meu povo é nascer Até pouco tempo nossa convivência Não era difícil como está agora Éramos felizes, brigávamos menos Igual a qualquer casal que se adora Hoje nós vivemos em desarmonia De paz nossa vida se encontra vazia Sem querer brigávamos quase todo dia E a felicidade está indo embora Nosso amor podia ir muito mais longe Se você soubesse me compreender Se eu não revidasse as suas palavras Aceitasse tudo sem nada dizer Mas não me controlo, brigo e me aborreço Quando você fala o que não mereço Depois fico triste porque reconheço Que nenhum de nós merece sofrer Vivo pensativo é com os problemas Que às vezes me deixam bastante inseguro Mas você só pensa que eu estou pensando Em outra mulher não crê no que julho Pare de falar no que fiz de errado Se ainda quiser me ter ao seu lado Veja o que sou hoje porque o meu passado Não tem nada a ver com o nosso futuro Pare de falar no que fiz de errado Se ainda quiser me ter ao seu lado Veja o que sou hoje porque o meu passado Não tem nada a ver com o nosso futuro Não tem nada a ver com o nosso futuro Falta mulher, tu juraste de me amar Eu inocente acreditei em suas juras Com lindas frases eu pude acreditar Pra no final me pagar com desventuras O meu destino O meu destino era lhe fazer feliz E o seu destino era lhe fazer sofrer E se esforou me humilhou o quanto quis Todos os seus planos serão de não me querer E aos poucos tirou minha paciência Eu sem querer me obriguei Eu sem querer me obriguei lhe maltratar Que só o homem é quem toma a providência De tudo enquanto ele possa dominar Quando ela viu que eu era o rei e sou Ela não quis mais por mim ser dominada Mente se assim viver contigo eu não vou E resolveu ser mulher sem ser manda E agora eu procurá-la não vou mais Porque sou homem e mulher sei que ela é Pois o homem sem mulher sempre é rapaz Mulher sem homem nela eu tenho pouca fé Só uma coisa eu lhe peço com prazer Nunca se esqueça os beijos firmes que me tem Seus beijos falsos eu prometo Seus beijos falsos eu prometo de esquecer Seus beijos falsos eu prometo de esquecer Só não sei quando mas eu sei que esquecer Só não sei quando mas eu sei que esquecer Só não sei quando mas eu sei que esquecer Só não sei quando mas eu sei que esquecer Seus beijos falsos eu prometo de esquecer Seus beijos falsos eu prometo de esquecer Seus beijos falsos eu prometo de esquecer Só não sei quando mas eu sei que esquecer Eu quero lhe pedir desculpas Desculpas por minha insistência, por estar tão frágil devido a carência E romper o silêncio dos meus sentimentos Eu sei que nós nos encontramos na hora indevida Você já tem outro, está comprometida Mas estou sem pússola, sem rumo na vida Com você dia e noite nos meus pensamentos Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Que eu quero acessar o site do seu coração Entendo que você não possa me dar esperança O medo do risco da desconfiança Dos olhos do mundo e da língua do povo Sabemos tão pouco um do outro das nossas manias E em cada encontro novas fantasias Tô marcando as horas, tô contando os dias Tô roendo as unhas pra vê-la de novo Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Eu quero acessar o site do seu coração Você não anda bem de amor Eu também não ando É inútil a gente viver se enganando Vivendo tão longe e podendo estar perto Eu mesmo já bati cabeça Já chorei à toa Você deu errado com outra pessoa Estou lhe propondo ficar de uma boa Sem medo de nada pra tudo dar certo Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Eu quero acessar o site do seu coração Me diga qual é seu e-mail Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Eu quero acessar o site do seu coração 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 Trabalho e viajo mesmo Existe amor que nem fez O tempo pode apagar Saudade meu coração Perfura como um espinho Carente do seu carinho E angústio de solidão Quem nos trouxe é o planeta Pois nossos nomes trocados Nós éramos pra ser chamados De Romeu e Júriê Nós éramos pra ser chamados De Romeu e Júriê Eu não sei o que pôde tirá-la de mim O que fiz pra sofrer O que fiz pra sofrer tanto assim Não mereço essa ingratidão Porque é que você não vem pra me dizer O motivo de me esquecer Eu mereço uma explicação Sem você Nem a vida pra mim Mas convém Mas convém Não consigo gostar de outro alguém Porque foi que você fez assim Desprezar Quem me deu tanto amor como eu Esquecer quem não lhe esqueceu Sem você Sem você Sem você Sem que vou levar a fim Só ficou A lembrança dos carinhos seus Você foi nem sequer disse adeus Nunca mais voltou pra me amar Pelo menos Me deu uma justificativa Se a saída foi definitiva Ou se ainda você vai voltar Não pensei que você fosse assim tão cruel Hoje eu sinto o amargo do céu De sofrer e chorar por amor Sem você Minha vida tem sido um tormento Tenhas pena do meu sofrimento Volte logo pra mim por favor Sem você Sem você Minha vida tem sido um tormento Tenhas pena do meu sofrimento Volte logo pra mim por favor Sem você Minha vida tem sido um tormento 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 Se a saída foi Meu amor Meu amor a sua ausência Traumatiza a paciência De quem está na solidão A tristeza me afronta Sem ninguém pra tomar conta Do meu pobre coração Fico pálido e choro triste Meu coração não resiste Sem você meu bem aqui Por favor fique ao meu lado Que eu sou apaixonado Por ti Os seus olhos atraentes E os seus lábios sorridentes Me afagam e me enaltecem O seu corpo de sereia Só imita a lua cheia Quando os raios resplandecem Me concentra em seus cansaços Me equilibro em seus braços E me aqueço em seu calor E matando meus desejos Me alimento é com seus beijos O meu amor Lembro que nos encontramos E muitos beijos trocamos Se lhe das emoções surgiram Lágrimas encheram poços E foi nessa hora Que os nossos lindos corações Se uniram Hoje eu sou seu emissário De amor sou milionário Com você na minha vida Eu sou rei Tu és rainha Eu sendo teu Tu és minha Querida 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 Eu quero te agarrar E ver teu corpo Desmaiar E tremular de emoção Para mim Tu és a rosa És a deusa majestosa Que a quero para mim É assim Me entendas por favor Que é por ti o meu amor É assim Me entendas por favor Que é por ti o meu amor É assim É assim